Música 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 Olha o Mano de Galhassi, não é assim? Ah, não quer dizer isso, cara? Não tem que... A morena tá que dá, a velhinha tá que dá Quem é tão ruim, vamos pra cá Quem pode se saudar, quem é dois dão de... Vai, alguém do dia não... Vai, 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 vai Quando... Ué, guarda, vai! Pá, 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 pá! Fala aí, guarda! Eita! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! É, a velha está rota! Felt me fez! Vai, 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 vai Aplausos